Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, guris, olha, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, manos, pra começar eu já quero mostrar pra vocês o ônibus de batalha Biluteté, manos. Olhem só, esse cara, né, postou esse vídeo aí no Reddit. Como dá pra ver, né, ele usou o ônibus na plataforma, né, de amortecimento, que é uma coisa que muita gente gosta de fazer, né, por diversão. Só que na hora de pousar ali na terra, ele não bugou, tipo, ele não entrou debaixo da terra, né, como muitas vezes acontece esse bug. E sim, o ônibus ficou exatamente desse jeito aí, manos. Fazendo pirueta, né, parece um tornado, né, então o ônibus de batalha ficou muito louco, muito louco mesmo, né. O que eu só queria mostrar pra vocês, porque eu achei esse bug muito engraçado, né. Ninguém acabou morrendo por conta do bug, o que é um milagre, né, geralmente quando isso acontece jogadores acabam morrendo, mas isso não aconteceu, né. Pelo menos isso é um lado bom. De qualquer forma, né, então eu queria mostrar, né, que esse é um bug que eu achei engraçado, então se você deu risada, já valeu a pena. Mas enfim, manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre futuras parcerias. Olhem só o que o Ian Zitz comentou aqui, que de acordo, né, com rumores, uma dessas colaborações vai chegar no Fortnite na próxima semana. Aí ele comentou que pode ser colaboração com Doom Slayer, né, já se fala sobre collab com Doom já faz um certo tempo. Family Guy também é a mesma coisa. E o que surpreendeu é o Senhor dos Anéis, tá ligado, porque nunca tinha falado pra ser com o Senhor dos Anéis, mas agora isso surgiu. E ele comentou, né, que o jogo Doom 64 está de graça na Epic Games Store e Fall Guys recebeu um traje do personagem. Então, né, isso indica uma parceira mais forte, né, com Doom, já que os outros dois não têm grandes referências, a não ser pelo Senhor dos Anéis. Porque olhem só, foi descoberto, né, que na verdade há um teaser, sim, do Senhor dos Anéis no mapa. O Filho de Pedra, né, está construindo algo muito similar ao abismo de Helm, né, da saga. Outra curiosidade, né, que a série O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, vai estrear no dia 2 de setembro no Prime Video. Ou seja, tá muito perto dessa data. E se foi anunciado, né, foi vazado no caso que vai ser uma parceira na próxima semana, vai tá mais perto ainda, tá ligado? Ou seja, o que ficou pra trás aqui mesmo é o Family Guy. Tipo, já se fala de parceira com o Family Guy há um certo tempo já, né, isso todo mundo sabe. Só que não tem muitos indícios que isso vai acontecer. Faz mais sentido ser do Senhor dos Anéis, como eu acabei de falar, né, tem ali meio que um teaser no mapa e tudo mais, a série vai estrear. E também, né, com Doom, já que foi lançado um personagem no Fall Guys, né, que pertence à Epic Games. O jogo tá de graça na Epic Games Store, então pode ser que um dos dois ali, né, vai de fato, né, chegar no Fortnite sendo uma parceira na semana que vem. Ou até mesmo os dois, tá ligado? Family Guy também pode chegar daqui a um tempo ainda. Mas enfim, né, realmente tá aí uma parada interessante. Se você se interessou, né, por uma dessas colaborações, fique ligado então, né, que pode estar chegando muito em breve. Se tiver mais informações sobre isso no futuro, eu vou estar comentando aqui com vocês. E eu particularmente ia gostar mais de uma parceria com o Senhor dos Anéis, porque eu curto muito. E eu não sou muito fã ali de Doom e também de Family Guy. Tipo, Doom eu nunca joguei tanto, tá ligado? Pra ser sincero, Family Guy eu nunca acompanhei também. Então, sobrou o Senhor dos Anéis, mas não é porque sobrou, porque eu realmente gosto muito também, tá ligado? Então, na minha opinião, será mais legal. De qualquer forma, né, comenta aí a sua opinião também. E uma coisa, mano, que eu também quero falar aqui é agradecer a todo mundo que tá comprando aí os pacotes apoiando o canal, beleza? Os pacotes do Dragon Ball, isso é que muita gente tá comprando. Então, né, muito obrigado a todo mundo aí que tá ajudando o canal. Né, e tipo assim, muita gente tá perguntando se mais skins vão chegar no futuro. E com certeza sim, tá ligado? A gente sabe que com o Naruto, por exemplo, chegaram mais personagens nesse ano e com o Dragon Ball tenho certeza que a mesma coisa vai acontecer. Afinal, né, a parceira também foi gigantesca. Muita gente gostou, a Epic Games se empenhou bastante, né? Vamos admitir, a Epic Games mandou muito bem nessa parceria. Então, fique ligado, né, que mais personagens podem estar chegando no futuro. Não sei quando, né, as skins do Naruto, por exemplo, demoraram bastante, né, pra chegar. Foi mais ou menos aí uns oito meses. Então, acho que a mesma coisa pode acontecer com o Dragon Ball, tá ligado? No começo do ano que vem, ou até mesmo ali um pouquinho depois, um pouco antes. Nunca dá pra saber, mas vai demorar um pouco, acredito, pra chegar a novos personagens, beleza? De qualquer forma, né, como eu disse, agradecer aí todo mundo que ajudou o canal, né, nas compras dos pacotes. E olhem só, rapaziada, outro assunto que eu também quero comentar aqui com vocês é a respeito, então, do Rei da Tempestade. Pra quem não tá ligado, o Rei da Tempestade já é um ícone aí do Salve o Mundo e também um ícone do modo Battle Royale quando tem o evento de Halloween, tá ligado? Muita gente gosta quando aparece o Rei da Tempestade, ali tudo mais, o modo dele, né, e olhem só, de acordo com vazamentos, ele sofreu uma atualização. O Janzito comentou o seguinte, o Rei da Tempestade teve alguns arquivos atualizados nessa última versão, né, 21.40, podendo indicar um possível retorno de seu modo por tempo limitado no evento de Halloween e a Fortnite Pesadelos, que vai ser na próxima temporada. E não é só isso, há um tempinho atrás, se não me engano, algumas atualizações atrás, foi vazado também, né, por outros leakers, que esse Rei da Tempestade ia tá mudando o seu visual, ou seja, Epic Games ia mudar um pouco o estilo dele, deixar um pouco mais no formato de Halloween, tá ligado? Não foi vazado nenhum tipo de textura, mas o que tudo indica, ele pode ter algum formato, sei lá, tipo de rosto mais parecido com abóbora maligna, alguma coisa assim, né, claro, né, não sei se vocês estão entendendo o que eu quis dizer, né, não, que vai ter um rosto de abóbora, mas um formato mais ali, talvez, do Halloween em si, né, e tudo mais, só pra dar aquela modificada. Não é confirmado, claro, que ele vai tá voltando, que ele vai ter uma modificação visual, mas tudo isso já foi vazado, né, por isso que eu queria tá comentando aqui no canal com vocês, beleza? Vamos ver o que Epic Games tá preparando pra gente pro evento de Halloween, né, afinal já tá chegando, já é daqui dois meses, basicamente. E falando sobre o evento do Dragon Ball, mas hoje ainda foi liberado mais tarefas, no caso as tarefas de treinamento de resistência, tá, vocês podem ver todas elas aí na tela, né, um desafio tem três estágios, mas, né, todas no geral são bem simples, então, né, você pode tá completando para pegar mais esferas do dragão, né, consequentemente todas as recompensas gratuitas, lembrando, né, que o evento dura duas semanas, começou terça-feira, vai terminar na terça-feira, dia 30, beleza? E pra quem, mano, tá esperando o lançamento dessa skin aí da Jabba, olhem só que interessante, ela foi atualizada hoje, tá, a gente pode ver que a Epic Games mudou o nome dela e também o nome do pacote, né, o pacote tava sem nome, agora se chama pacotão Círculos Sombrios, então, né, se você tá afim de comprar a skin, né, vai custar 1.200 V-Bucks, o pacote, né, claro, vai custar um pouco mais, mas vai ter aquele desconto, né, de V-Bucks, né, como de costume, então, se você, né, tá afim de comprar, fique ligado, vai ser lançado muito em breve, né, afinal, foi atualizado, quem sabe, né, seja lançado hoje mesmo. E olhem só, mano, outra parada que eu quero comentar é sobre correções de bugs, eu tinha falado, né, sobre o bug do clube Fortnite no Nintendo Switch, que muita gente, né, que tava assinando aí através dessa plataforma, não tava conseguindo os mil V-Bucks, pois bem, isso já foi corrigido, a Epic Games comentou, né, que enviaram para todos os jogadores afetados uma mensagem no jogo com os V-Bucks faltantes, além de um extra pelo inconveniente. Eu não sei qual é esse extra aqui, tá ligado? Então, se você joga no Nintendo Switch e você foi afetado com isso, né, comenta aí qual extra, né, qual bônus você recebeu, né, além dos mil V-Bucks que estavam faltando. E outro bug solucionado é com relação ao evento do Dragon Ball, que eu tinha comentado, né, que as recompensas subidas de nível estavam bugadas, mas agora foi corrigido, tá? Elas não estavam, né, concedendo estrelas de batalha, e eles comentaram, né, que devolveram as estrelas de batalha faltantes para todos os jogadores. Então, né, é mais um bug corrigido pela Epic Games, né, mandaram bem, afinal, os bugs foram corrigidos bem rápidos. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo onde você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, né, que pelo jeito, semana que vem, uma das três parceiras que eu comentei vai estar chegando, né, parceira com Doom, Family Guy ou Senhor dos Anéis. Vamos ver, tá ligado? Vamos ver. Eu acho que Family Guy é o menos provável, né, porque não tem nenhum indício. Já o Doom, né, Senhor dos Anéis, tem várias dicas aí que eles podem estar chegando muito em breve mesmo. Então vão ver, né, comenta qual parceira das três que você preferir, né, que chegasse antes. Porque eu acho, né, que todas elas, em algum momento, vão acabar chegando de qualquer jeito. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes aí do jogo. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!